Pessoal, então, aula de integração de funções racionais. São as funções deste tipo, ó. Um polinômio no numerador P, um polinômio no denominador Q, sendo que Q não é um número. O método das frações parciais diz exatamente o quê? Escrever uma nova função, ou melhor dizendo, a função, a partir da soma de frações mais simples dessa função racional. E isso vai facilitar a integração, que a gente vai resolver no caso aí. A proposição que dá base a esse método é que um polinômio com coeficientes reais pode ser escrito como produto de fatores lineares e ou quadráticos, todos com coeficientes reais. Isso aqui é um exemplo, ó, um polinômio de ordem 2, né, grau 2, x ao quadrado menos 3x mais 2, eu posso escrever como esses dois fatores aqui, ó. O produto deles dois, x menos 2, x menos 1. Lembrando que esses aqui são as raízes. aqui de ordem 3, melhor dizendo, de grau 3, pode ser escrito como x ao quadrado mais 1, isso aqui é irredutível, vezes x menos 1. Irredutível porque aqui, se eu quiser encontrar as raízes aqui, vão dar raízes complexas. vai ser x ao quadrado igual a menos 1, no caso, não é interessante para a gente que está preocupado em raízes reais. Então, baseado nisso, a gente vai usar esse método que vai resolver essas integrais. Lembrando que a decomposição do nosso, a nossa função racional, ela está focada no valor de Q, que é o polinômio que está no denominador. Então, a gente tem que trabalhar para ela ser reduzida a frações irredutíveis. O método, tem que ter duas, duas atenções em relação ao método. Considerar o termo do polinômio Q igual a 1, para a gente utilizar o método. Caso contrário, vamos ter que dividir o numerador e o denominador da função racional por esse número, por esse coeficiente. Se for diferente de 1, eu vou ter que dividir tudo por esse coeficiente. Vamos ter que supor que o grau do polinômio P é menor que o grau do polinômio Q. Quer dizer, o grau do numerador é menor que o denominador. Caso contrário, eu vou ter que efetuar divisão. E só assim eu posso usar esse método. O primeiro caso que a gente vai discutir, depois eu vou dar exemplo, é que os fatores do polinômio Q são lineares e distintos. Então, eu vou poder escrever ele dessa forma. Então, x menos a 1, x menos a 2, é de cências x menos a 1. anésimo químico. Então, eu vou poder escrever meu polinômio e meu denominador dessa forma, se eles forem distintos em termos de fatores. Então, vou ter... Aqui eu citei n fatores. Em geral, eu trabalho com 2, 3 fatores. E aí nós vamos escrever a nossa função racional de que forma a1, a2, a enésimo, maiúsculo, sobre esses fatores lineares. x menos a1, x menos a2, e aí sucessivamente. Lembrando que nós vamos ter que achar esses novos numeradores. Mas olha o que me serve, as situações vão ser mais simples, vão ter uma constante no numerador e um fator linear no denominador. Outro caso que a gente vai ver exemplo também é quando há repetições. Então, o nosso polinômio do denominador, que é o Q, ele apresenta uma decomposição em que há repetição. Ou multiplicidade. Quer dizer, acontece de ter raízes iguais. Então, nós vamos ter que ter cuidado. Eu chamei de multiplicidade aqui R. Então, a gente vai escrever, não mais como A, vamos usar o B desses casos. B1 sobre x menos a1 elevado a R, que é a multiplicidade. Se for 2, a gente começa com 2, vai caindo para 1 e fica o termo independente. Então, nesse caso também, nós vamos encontrar o numerador. Só que eu chamei aqui de B, porque aqui há casos de multiplicidade. Então, lembrando que quando tiver multiplicidade, a gente vai chamar de B. Aqui, vamos usar a multiplicidade, no caso, chamamos de R. E eu posso ter os dois casos ao mesmo tempo. Pode acontecer de eu ter o caso 1 e o caso 2 juntos. Então, por isso que é importante. Quando for o caso 1, é bom chamar de A. São os fatores lineares e distintos. E quando tiver multiplicidade, a gente chama de B. Então, a gente pode ter os dois casos juntos. Vamos ver exemplos disso. Ok, pessoal? Então, aqui o caso 1 do método de integração de frações parciais. No caso 1, a gente consegue fazer a decomposição do denominador em fatores lineares distintos. Então, no caso 1, a primeira coisa que a gente tem que ver também é se o denominador da nossa função racional tem coeficiente 1. E também, se ele é maior grau do que o numerador. Então, atende a essas duas condições. Vamos fazer a decomposição desse que é o nosso polinômio Q. A decomposição, usando o teorema da decomposição, nós vamos encontrar as raízes. Então, vou poder escrever o polinômio Q, né? X menos A1, vezes X menos A2. A1 e A2 são as raízes. São as raízes. Então, X menos 2, X menos 1. Aqui as duas raízes são positivas, tem o menos aqui. As fações parciais, nesse caso, vão ficar desse tipo. Então, nós vamos escrever o nosso polinômio P sobre Q, nossa função, melhor dizendo, vai ser A1 sobre X menos A1 mais A2 sobre X menos A2. Então, esses termos aqui vão vir para o denominador. Então, vou trazer essa função toda aqui e vamos igualar as novas frações que a gente está construindo. A1 e A2. X menos A1, X menos A1, X menos A2 e X menos A1. Então, nós vamos fazer agora, tirar o MMC dessa segunda parte. Então, aqui eu posso repetir tudinho. A1, X menos A1, X menos A1, X menos A1. Esse termo que eu divido por esse, sobrou X menos A1. Mais A2 vezes Q. Esse termo por esse, sobrou X menos A2. Então, os denominadores são iguais. Vamos trabalhar só com o numerador. Então, menos 5X mais 4, igual, fazendo a distributiva aqui, A1, X menos A1, mais A2, X menos 2A2. Então, vamos tentar agora encontrar os valores de A1 e A2. Então, aqui A1, X, A2, X, vamos agrupar, né? A1 mais A2, tá? Em relação a X. E o nosso termo aqui, independente, ficou menos A1, menos 2A2. Então, vamos igualar aqui, fazer o nosso sistema. A1 mais A2, vai ser igual a menos 5. Menos A1, menos 2A2, vai ser igual a 4. Sistema bem simples, vamos tirar aqui o valor de A1. A1 é menos 5, menos A2. Substituindo aqui na primeira equação, ou melhor, na segunda, né? Menos 5, menos A2, menos 2 vezes A2, igual a 4. Baseando nos últimos sinais, que é o 5, mais A2, menos 2A2, igual a 4. Então, aqui deu menos A2, igual a 4, menos 5, menos A2, igual a menos 1. A2, multiplicando por menos 1, A2, é igual a 1. Se A2 é igual a 1, que seria menos 5, menos 1. A1, igual a menos 5. Então, agora eu vou poder escrever meu polinômio inicial, minha função racional, como as frações parciais, menos 3 sobre X, menos 2. Olha, mais 1 sobre X, menos 1, que achei A2, igual. Então, como eu quero a integral desse termo, eu vou achar a integral dessas frações parciais. Menos 6 sobre X, menos 2, mais 1 sobre X, menos 1. Tudo isso é a minha integral que eu quero encontrar. A integral de uma soma, a gente separa. Pode chegar mais um pouco, mais perto. Menos 6 sobre X, menos 2. Mais integral de 1 sobre X, menos 1. Integral de uma soma, eu posso fazer a soma das integrares. Então, a constante aqui, eu vou tirar logo ela, com a menos 6 aqui fora. Menos 6. 1 sobre X, menos 2, a integral é ln de X, menos 2. Mais 1 sobre X, menos 1, a integral imediata é ln de X, menos 1. Tudo isso a gente bota no C aqui. E a gente conclui aqui que a integral daquela função racional é essa expressão com logaritmos temperianos. Ok? Pessoal, então, caso 2 aqui do método de frações parciais. Então, nós temos essa integral aqui de uma função racional. O polinômio do numerador é o ordem 3, grau 3, e o denominador, grau 4. Então, nós temos aqui a possibilidade de usar as frações racionais, porque o denominador tem grau maior e ainda tem coeficiente igual a 1. Vamos lá dentro da composição. O que acontece? Igualamos a 0, para encontrar as raízes. Surgiu o quê? X ao quadrado igual a 0. Então, aqui tem multiplicidade 2. Essa raiz acontece que ela aparece duas vezes, que aqui é X ao quadrado. Lembrando que aqui são distintas. Então, as raízes são menos 2, 2, 0 e 0. É de ordem 4, grau 4. Então, nós temos 4 raízes. No caso, essa aqui aparece com R, que é a multiplicidade igual a 2. Então, nesse caso, as frações raciais vão ter que juntar o caso 2, que é usando a multiplicidade R, e a gente usa a letra B, e o caso 1, que as raízes são distintas, e nós usamos essa forma de frações raciais. Então, a gente já trouxe para cá, calculadinho. Ficou A1 sobre X menos A1. Esse aqui é o caso 1. Por que eu botei só duas? Duas raízes distintas. 2 e menos 2. Está aqui, ó. Menos 2 e 2. E esse aqui é o segundo caso. Que usa a multiplicidade. Então, X menos A1 é R. X menos A2 é R menos 1. Então, nós vimos A1, 2. A2, 2. São as duas raízes distintas. A1, 0. Essa multiplicidade, né? Começa com 2. Diminuiu 2 menos 1. Ficou 1. Então, ficou o denominador X ao quadrado e o denominador X. Aqui faltou um parênteses. Então, nessa primeira parte, é o caso 1. Raízes distintas na segunda parte com multiplicidade. Por isso que a gente usa A1, A2, primeiro caso. B1, B2, segundo caso. Estamos fazendo o denominador. X menos 2, X mais 2. X ao quadrado e X é um só o termo do MMC. Dos dois, basta colocar só o X ao quadrado. Você fazendo a fatoração desses termos. O MMC é X menos 2, X mais 2 vezes X ao quadrado. Então, eu fiz toda a sequência aqui relacionada ao nosso cálculo do MMC. Só fazendo aqui o primeiro. X menos 2 dividido por esse termo. Sobrou X mais 2 vezes X ao quadrado. Então, depois você pode fazer a propriedade distributiva e encontrar um sistema. Só que a gente preferiu atribuir valores para X. Já que a gente conhecia as raízes. Quando eu faço isso, eu consigo eliminar muito desses termos. Um das raízes era 2. 2, quando eu substituo aqui nessa identidade, o numerador está igual, o denominador também. Só que o denominador não temos interesse em trabalhar agora. Se X for igual a 2, esse aqui desaparece. O A2, esse desaparece. E esse desaparece. Porque tem a X menos 2, está vendo? Então, só ficou quem? Esse primeiro termo. 2 mais 2. 4 vezes 2 ao quadrado. 16. Então, ficou 16 a 1. Que é esse termo que está aqui. E ele vai ser igual. Já que nós estamos fazendo a igualdade com esse polinômio aqui. Eu tenho que substituir também. X igual a 2. 3 vezes 2 menos 1. Então, ficou o quê? Essa primeira parte da identidade igual a 13. A segunda igual a 16. Então, já achei a 1. Facilita bastante esse método. Quando a gente atribui valores. Então, X menos 2. Aí vai desaparecer este. Este e esse. Só sobrou a 2. Da mesma forma, nós vamos ter uma equação. E vamos resolver. Deu 15 e 16 a 1. E o último aqui que a gente conseguiu foi X igual a 0. Aí eliminou esse. Esse termo. Esse termo. Mas esse do B1 não eliminou. Porque ficou menos 2. Vezes mais 2. Então, a gente conseguiu achar aqui o menos 4B1. Substituindo o zero aqui nesse termo. Ficou menos 1. Então, B igual a menos B1. Fazendo o jogo de sinais. Ficou igual a 1. O A. Então, eu tenho A1, A2, B1. A1, A2, B1. Falta quem? B2. Então, aí que deu o trabalho para a gente achar. Para achar B2, eu tive que desenvolver a multiplicação no numerador. E eu consegui encontrar aqui termos A³. Então, ficou A1³. A2³. E B2. Olha aqui. X ao quadrado menos 4 vezes X. B2X³. Então, com isso, eu consigo achar, finalmente, B2. Porque eu vou fazer a identidade, né? Aqui, ó. 1X³. Então, vou igualar esses termos aqui. A1. Já tinha A1. Já tenho A2. Fazendo a MMC, finalmente, encontrei o B2. Logo, vamos fazer o seguinte. Vou dar uma setinha aqui, ó. Vou conseguir escrever. Meu polinômio da seguinte corra. A1. A1 foi 13 16 avos. Vezes 1 sobre X menos 2. A2, 15 16 avos, sobre 1, X mais 2, mais B1, 1 quarto, vezes 1 sobre X ao quadrado. Finalizando, menos 3 quartos, vezes 1 sobre X. Então, aquele termo todo, minha função racional, eu posso escrever como esse produto. Observe só várias somas. Quando eu trabalhar com a integral, nós vamos ter a integral de uma soma. Então, vamos ter facilidade de resolver. vai ser 13 16 avos para fora da integral, sobre 1, X menos 2, diferencial de X, mais 15 16 avos. 1 sobre X mais 2, diferencial de X, mais 1 quarto da integral de 1 sobre X ao quadrado, diferencial de X, menos 3 quartos, integral de 1 sobre X, diferencial de X. Então, 1 sobre X ao quadrado, vai ser a integral L, log neperiano, de X menos 2. 15 16 avos, log neperiano, X mais 2. mais 1 4 de integral de 1 sobre X ao quadrado, você tem que fazer X ao quadrado, não, X elevado a menos 2. vai ser menos 2 mais 1, vai ser menos 2 mais 1, menos 2 mais 1 no denominador, vai ser X elevado a menos 1, sobre menos 1. Logo, isso aqui deu menos 1 sobre X. Então, vai ficar menos 1 sobre X, vezes 4, para fechar o Ln de X, mais C. Então, aqui acabamos de resolver a integral de uma função racional, usando o método das frações parciais. Caso 1 e caso 2 juntos, ok? Pessoal, no assunto de integração por frações parciais, a gente pode incluir mais um caso, que é o caso 3, que é o seguinte, os fatores do polinômio da nossa função racional são lineares e quadráticos e irrepetíveis. E os fatores quadrados não se repetem. Então, a gente vai ter o seguinte caso, o fator quadrático irredutível, que é X ao quadrado mais BX mais C, você não consegue mais reduzir ele a fatores lineares, por exemplo, você vai escrever a seguinte fração parcial, Czão X mais Dzão sobre X ao quadrado mais BX mais C. Lembrando só o primeiro caso, que a gente já viu, o primeiro caso, as raízes são distintas e você pode fazer as frações parciais com fatores lineares. Então, A1X menos A1 mais A2X menos A2. Então, irei na sequência. No exemplo que a gente vai ver, nós temos uma fração do tipo A sobre X menos A e temos o caso 3, que é irredutível, no caso das quadráticas. Então, a gente trouxe esse exemplo para vocês, 2X ao quadrado mais 5X mais 4 sobre X ao cubo mais X ao quadrado mais X menos 3. Verificamos que o grau do Q é menor do que o grau de P e que também é igual. Então, a gente pode trabalhar com o nosso polinômio Q. A decomposição era de grau 3, dificulta. Então, até fazendo uma tentativa aqui, a gente encontra que existe X igual a 1. e é a única raiz real, a gente não consegue decompor a quadrática. Vamos ver aqui quem seria a quadrática para esse polinômio de grau 3, né? Porque a gente tem que escrever da seguinte forma, ó, X menos A, eu já tenho essa raiz, vezes uma quadrática irredutível. Para encontrar essa quadrática, eu preferi usar o grau rofimio, mas você poderia pegar e dividir por polinômios, né? X menos A, por esse termo todo. Usando o grau rofimio, então eu trouxe o coeficiente aqui, 1, 1, 1, menos 3. É o termo independente. Então, vou dividir por quem? X menos A. Então, X menos A é igual a 0, X é igual a 1. No caso aqui, X é igual a 1. Abaixei, multipliquei e somei. Então, 1 vezes... 1 é 1, mais 1, 2. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 3 vezes 1 é 3, menos 3, nada. O resto é 0. Então, aqui nós encontramos a nossa quadrática. Se eu for fazer o delta aqui, a gente vai confirmar o quê? Que esse delta deve ser negativo. O A é 1, o C é 3. Então, vai ser 4 menos 12, menos 1. Então, não tem raízes reais. Não existe um X pertencente a ele, para resolver essa questão. Então, a gente sabe já que ela é irredutível. Então, a gente vai escrever dessa forma. X menos A, vezes X ao quadrado, mais 2X mais 3. Pronto! Nós temos aqui, esse polinômio aqui do denominador, escrito como um produto de um fator linear, vezes uma quadrática irredutível. Ora, então vamos ter que usar essa fórmula, que prevê o uso de quadráticas irredutíveis. Então, eu trouxe o integrando na forma de função racional, só escrevi aqui. E eu sei que eu vou ter que ter uma parte que é linear, que vai ser A sobre X menos 1, que é o caso 1. E esse caso da fração quadrada que é repetível. CX mais D sobre X ao quadrado, mais BX mais C, que é o caso 3. O caso 2 é quando tem a multiplicidade. Então, já tem que X menos A1, é X menos 1, porque X foi 1. E esse aqui é o nosso quadrático irredutível. X ao quadrado, mais 2X, mais 3. Vou fazer o MMC, mas foi rapidinho aqui, já fiz. X, tenho AX ao quadrado, mais 2X, mais 3. CX mais B, vezes X menos 1. Observe, fiz a multiplicação. E agora eu posso fazer a... agrupar, né? X ao quadrado, X ao quadrado, A mais C, X ao quadrado. X, X, X. Então, 2A menos C, mais DX. X e os termos independentes, 3A menos B. Fazendo agora, igualdade, né? 2A mais C igual a 2. Esse termo tudo igual a 5. Esse 12 aqui igual a 4. Então, um sistema bem simples que me deu solução. 1, 11 e 16 avos para A, 1 sexto para C, 9 e 16 avos para D. Então, olha aqui. Eu vou substituir. Quem é A? 11 sobre 16, sobre 1, X menos 1. Quem é C? 1 sexto de X mais D, que é 9 e 16 avos. 9 e 16 avos, ou 9 e sextos. Aqui estava correto, é 9 e sextos. Então, nós temos um numerador... E aqui a nossa relação é repetitiva. Temos a soma. Vamos separar? Integral de uma soma, soma separada. Então, fica 11 sobre 6. Saiu, né? Integral de 1 sobre X menos 1. Diferencial de X mais... X sobre 6 mais 9 sobre 6. O que acontece aqui? Posso tirar o MMC e sair um sexto. Um sexto saiu. Lembrando que 1 sobre X menos 1, a integral é LN. Aqui, esse 1 sexto saiu, ficou X mais 9 no numerador. E a nossa irredutível aqui, ó. Ela está aqui ainda complicando a vida da gente. Ela continuou aqui, ó. Irredutível. Então, nós vamos ter que fazer o processo de complementação dos quadrados. que vai fazer com que X mais 2X mais 3 possa ser escrita como o quê? X mais 1 ao quadrado mais 2. Esse aqui eu fiz completando os quadrados de retação. Então, o numerador ficou X mais 9. Então, aqui eu posso fazer por substituição. Vou chamar U de X mais 1. Então, a derivada de U é igual à derivada de X, né? Diferencial de U é igual ao diferencial de X. Fazendo a substituição, eu encontro essa integral todinha aqui, que deu LN dessa quadrada que é irredutível, mais 8 sobre raiz de 2, arco tangente de X mais 1 sobre raiz quadrada de 2, mais 5. Eu achei só essa parte e vou agora somar com essa. Então, é isso que a gente fez, ó. 11 sextos de LN de X menos 1, mais 1 sexto de toda essa expressão, e assim a gente finaliza a questão, ok?